Bom, queria convidar vocês que ainda não conhecem a Pro Esportes para estar vindo aqui fazer uma visita. Aqui nós temos toda uma linha de produtos naturais, suplementos alimentares, artigos esportivos para lutas e mais do que produtos, nós prestamos um serviço a você, onde todos os nossos profissionais são capacitados, são ou formados ou estudantes em nutrição e educação física. Inclusive a nossa loja é a única na cidade que presta a você um serviço com um nutricionista formado em tempo integral. Ele está aqui para tirar todas as suas dúvidas nas suas refeições ao longo do dia e principalmente orientar você a suplementar de uma maneira correta. Outro detalhe interessante aqui da loja é que você que é mulher às vezes fica constrangido em estar entrando em uma loja de suplementos alimentares. Pela maioria das lojas só terem homens atendentes, aqui na Pro Esportes nós temos atendentes mulheres nas duas lojas. E mais do que isso, as duas são capacitadas, uma é educadora física, a outra é estudante em nutrição. Então além de um atendimento diferenciado por uma mulher, você poderá também ser bem orientada por um profissional capacitado. Beleza galera, Pro Esportes nesse período agora a gente está com uma promoção em todas as nossas linhas de camiseta. A gente trabalha com marcas como Hipdory, Bad Boy, Rudeu, marcas de suplementação como Universal, Atama, onde você levando uma camiseta, a segunda você leva com 50% de desconto. Aí tanto aqui na loja da integração, quanto na loja do centro, vem escolher uma camiseta legal aqui com a gente. A gente trabalha com uma camiseta legal aqui com uma camiseta legal aqui com a gente.